Que a graça de Jesus esteja sobre sua vida, andando sobre brasas. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo 1,7 O doutor Russell Champlin, comentarista da Bíblia, versículo por versículo, contou uma experiência do seu irmão quando era missionário no Suriname. O feiticeiro da tribo local não gostava muito da presença da obra missionária ali. Um dia, foi organizada uma grande festa para todos os habitantes do local. No meio da festa, o feiticeiro mandou fazer um grande corredor com brasas e cacos de vidro. O feiticeiro e seus auxiliares, a pés descalços, passaram pelo corredor. O feiticeiro então chegou para o missionário e disse, Se o seu Deus tem poder, faça o mesmo. Por um momento o missionário temeu, mas pensou que se se acovardasse, seria o fim do trabalho missionário ali. Foi então que ele aceitou o desafio. Tirou os sapatos, as meias, orou o Senhor, e começou a caminhar sobre as brasas e cacos de vidro. Mas não só caminhou. No meio do corredor, começou a pular e dançar sobre todos aqueles cacos de vidro e as brasas. Quando terminou de atravessar todo o corredor, seus pés estavam intactos. O apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo que o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos e covardes. Pelo contrário, ele nos enche de poder, de amor e moderação. Deus nos dá desafios e também o poder para superá-los e conquistá-los. Medo e covardia não combinam com a vida cristã. O Espírito Santo é Espírito de poder. Por isso, não precisamos temer perseguição, tempestade, doenças e nem a morte. Sua vida está guardada nas potentes mãos de Deus, nas mãos do Todo-Poderoso. Isso não nos isenta de bom senso, cuidado e responsabilidade. É por isso que o poder é acompanhado de amor e moderação. Precisamos viver e testemunhar pelo poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse em Atos 1,8, Nossa vida, nossas palavras, nossa pregação, nosso testemunho, só terão eficácia pelo poder do Espírito Santo. Busque esse poder, submeta-se a esse poder, ele está disponível para você também. Podemos vencer nossos medos pelo poder do Espírito Santo. Podemos vencer nossa ansiedade e preocupação pelo poder do Espírito Santo. Podemos vencer nossa insegurança e a desesperança pelo poder do Espírito Santo. Podemos vencer todos os nossos desafios pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, suplicamos por todos os nossos missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que eles possam viver e testemunhar pelo poder do Espírito Santo. Senhor, suplicamos-te também por todos os nossos irmãos e irmãs queridos que nos acompanham nessa reflexão. É possível que alguns estejam enfrentando lutas, dificuldades, provações e grandes tempestades. Fortalece-os pelo poder do Espírito Santo. Cura-os pelo poder do Espírito Santo. Renova suas vidas pelo poder do Espírito Santo. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe.